Ontem o STF, Supremo Tribunal Federal, iniciou o julgamento acerca do fechamento das igrejas em razão da Covid-19. O ministro Gilmar Mendes votou contra a liberação das celebrações religiosas presenciais. Fiquei particularmente chocado com a falta de sensibilidade, respeito e conhecimento de como funcionam as igrejas por parte do ministro Gilmar Mendes, que aliás foi meu professor de mestrado. Com todo respeito, um voto que ofende a fé das pessoas. Eu vou ler aqui uma parte do voto do ministro Gilmar. Os riscos de contaminação decorrentes de atividades religiosas coletivas são superiores ao de outras atividades econômicas, mesmo aquelas realizadas em ambientes fechados, fechaspas. Sério, ministro? Quem disse isso? Há evidência disso? Onde está? O achismo não representa resposta científica ou estatística. Ou seja, para o ministro ir a um escritório fechado, ao supermercado ou sair para trabalhar de ônibus, é menos arriscado do que ir ao culto ou à missa. Mesmo que a celebração seja segura e outras atividades não. Será que isso faz sentido? Porque vota para proibir as pessoas de cultuarem, rezarem e estarem na presença de Deus justamente quando elas mais precisam. Eu tenho acompanhado os protocolos sanitários nos tempos religiosos no meu estado de Rondônia. E é o que acontece, obviamente, em todo o Brasil. Ao longo dessa pandemia, eu já visitei vários templos e posso garantir que, em cada um deles, encontrei um verdadeiro exemplo de higiene, organização, segurança e respeito à vida de cada um dos fiéis. Os tempos religiosos seguem todos os critérios estabelecidos pelas autoridades públicas de saúde, como a limitação do número de pessoas, o distanciamento entre os bancos, distanciamento social, diferente do que vejo, por exemplo, em grandes supermercados, onde não há como controlar quem está andando e comprando internamente. Quer saber de uma coisa? Quem foi ao culto da Páscoa, no último domingo, viu logo na entrada do templo, um voluntário com álcool em gel e, em muitos tempos, um termômetro para medir a temperatura das pessoas. Durante toda a celebração, todos os fiéis de máscara. Eu e milhões de brasileiros sabemos que a prática religiosa não irá agravar a crise da saúde na pandemia. Pelo contrário, o contato com Deus, a busca de Deus, a fé, irá ajudar as pessoas, todos nós, a atravessar esse período tão tormentoso. E outra, ninguém é obrigado a ir à igreja. Vai quem quer e se sente seguro. Por isso, reitero, não cabe ao Supremo Tribunal Federal mandar ou autorizar que fechem as igrejas. O funcionamento das igrejas é uma garantia constitucional. Não se trata de funcionar de qualquer maneira, mas sim obedecendo os protocolos de segurança sanitária, repito. A vacina é importante e estamos trabalhando para garantir a todos. Os cuidados sanitários também são importantes, o tratamento, mas a nossa fé em Deus, nossa busca em Deus é fundamental. É dele que vem o nosso verdadeiro socorro. Eu apoio totalmente a abertura segura das igrejas, de todos os credos e vou continuar trabalhando para que os fiéis em Rondônia e em todo o Brasil continuem podendo viver e servir a Deus livremente. Que Deus abençoe você, Deus abençoe Rondônia.